Então, a minha história com a Fapcom é muito curiosa, porque na verdade eu não era aluna da Fapcom. Eu era aluna de uma outra faculdade, comecei a graduação de jornalismo nessa outra faculdade, e as coisas ficaram muito ruins por lá, a faculdade entrou em crise. Só que eu era bolsista do ProUni, e não é tão simples assim migrar uma bolsa do ProUni, né? Eu fui em todas as faculdades que você possa imaginar, e ninguém abriu a porta. Conversei com uma amiga, e ela falou, ó, você conhece a Fapcom? Aí fui, conheci, fiquei muito feliz, logo de cara, assim, a estrutura da Fapcom é uma coisa que te deixa muito impressionada, né? Mas ela me recebeu tão bem, e de uma forma tão positiva, que eu acabei levando vários outros amigos que estavam na mesma situação que eu. E ela conseguiu migrar a minha bolsa, e migrou a bolsa desses outros três ou quatro amigos. Então, eu tô há seis anos no Grupo Comunice, né? Eu entrei aqui no meu último semestre de faculdade, e nunca mais fui embora. Fiquei, me apaixonei, e perguntei ficar aqui por muito, muito tempo aí. Eu não tinha, pelo menos, um sonho tão específico. Ah, eu quero trabalhar com bioesporte. Eu não tinha isso. Eu queria trabalhar. Eu queria fazer reportagem, e era o meu único sonho, assim. Surgiu a oportunidade aqui, né? E aí, a nossa estrutura é essa, atualmente, aqui no portal. Eu tenho o Anderson, a Tassila, e eu trabalho como repórter-sega. Então, como eu vinha, como eu falei, eu vinha dessa faculdade que já estava em crise. Quando eu entrei, já estava em crise, eu não sabia. E eu vim pra Fapcom numa turma bem reduzida, onde eu, de fato, poderia conhecer as pessoas que estavam ali. E eu tive um contato muito mais próximo com os professores. São pessoas que, de fato, estão ali comprometidas em ensinar pro aluno por onde ele deve ir. E isso é muito importante. Eu fiz excelentes amizades na Fapcom mesmo. Inclusive, um dos meus melhores amigos de Fapcom trabalha aqui comigo hoje. E, então, a turma me ajudou muito. Os professores me ajudaram muito. E foi lá que eu conheci o meu, posso dizer que oficialmente, o meu primeiro editor. Se eu conseguir resumir, a Fapcom foi essencial na minha formação. E essencial pra que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Quando você decide ser jornalista, vai muito além de escolher uma profissão. Vai muito mais de estar comprometido com o bom jornalismo. Você precisa estudar muito, 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 muito. O jornalismo, ele é um eterno aprendizado. Um bom jornalista, ele é um bom ouvinte, em qualquer ocasião. Ele é um bom ouvinte e ele tem um feeling pra saber se aquilo rende uma boa reportagem ou não. Então, estuda sempre e seja um bom ouvinte. E a minha maior realização, com certeza, absoluta, sim. Foi ter a sorte de entrar no mercado como repórter e me manter como repórter, né? E eu pretendo ficar muito tempo trabalhando como repórter. Não tenho nenhum outro sonho, assim. Mas, na comunicação, meu maior objetivo foi alcançado, assim. O jornalismo pra ser repórter e eu estou sendo repórter. Então, eu sei que eu sou uma exceção, porque eu já saí do ensino médio sabendo o que eu queria fazer. E eu acertei e foi isso mesmo e deu tudo certo. Mas, geralmente, a pessoa não tem essa certeza. Então, pesquisa. Mas, pesquisa de verdade. Independentemente do curso que você vai fazer, se é PP, se é RP, se é Jornalismo, se é Engenharia, se é Medicina, você precisa saber o que você vai estudar. Você precisa conhecer a grade curricular daquele curso. Especificamente no curso de Jornalismo, além de pesquisar, eu acho que você precisa conversar com quem está no mercado. É conversando que você vai descobrir, de fato, se aquilo é pra você. Então, fala com essa galera, pesquisa a grade curricular e aí sim você decide.